Caso raro, moeda da Coreia do Norte se valoriza 25% frente ao dólar Confira essa história Os economistas estão com dificuldade de entender Um caso raro de valorização de uma moeda em meio a uma recessão E projeções pessimistas para o curto, médio e longo prazo O UOM da Coreia do Norte teve uma valorização de 25% em relação ao dólar este ano Apesar da derrocada econômica do país No ano passado, o PIB teve a maior queda das últimas duas décadas Com uma retração de 5,9% na produção industrial E 7,6% na agropecuária E as exportações caíram 70% com o fechamento das fronteiras em função da pandemia Ao mesmo tempo, o UOM não parou de se valorizar O que tem deixado muitos especialistas entregados Uma combinação de fatores pode estar por trás do fenômeno Um deles é uma possível repressão ao uso de moeda estrangeira Diversos varejistas na capital Pyongyang Deixaram de aceitar dólar Em pagamentos feitos por estrangeiros Segundo a embaixada Quando menos dinheiro circulante Mais há uma demanda E a moeda sobe Também podemos dizer que já passou o pior na Coreia do Norte Porque a pandemia fez o país sofrer muito Então o mercado vê o futuro melhor E acaba antecipando a valorização E também tem a análise gráfica Que muitos não acreditam Mas deu o pivô de alta Qualquer coisa sobe E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal E se inscreva E você, o que pensa sobre isso?